Então é isso pessoal vamos lá vamos mais um vídeo aqui de among e dessa vez é junto não estou sozinho estou com a participação de guilherme game and the line br13 Fala igreja de tudo o que a gente fala de guilherme game and the line br13 estou aqui com mais um vídeo para vocês de among e e já ó velho eu não vou nem falar quem sou por causa que já com nós tipo ai sei lá o que estou falando aqui ó já apertaram o botão quem é que apertou esse botão? já não sei Gwenn ó me mandou um salve salve aqui pro quem fã baby fã baby ok o preto apertou quem apertou e não falou nada isso que eu tô achando estranho votem votem ó tá pedindo para voltar ok have machine candy cadê é o verde agora tu escreve né eu não escrevi é o verde é quem velho é o verde não agora que já era ele vai ser expulso da sala por que então não tô quando eu quis expulso jogado entendeu não quer dizer que eu vou banir ele não não tô perguntando porque é o verde agora já era né ó ó ó ó ó ó ó ó não deu sorte mais um pouquinho e ela avistar o taninho os crepe ou não por causa que poderia dar empate sabe né quanto controle ó três impostores sobrando tô sentir eu tô sentindo que a guilherme стол sans sentindo que a ele ai olha ai oxigênio olha que tu fez olha o que tu fez oh que tu fez looking ato Sabotou o negócio. Agora é eu que faço tudo. Ai, nem deu tempo, ó. Ó, vai sabotar em 19... Ah, já foi. Pronto. Onde fica a administração? Fica aqui embaixo da cafeteria. Quase foi trancado na cafeteria. Não. Não, eu fechei... Ele quase fecha em cima de mim. Você não tá ligado. Não! Não! Me trancaram aqui, velho! Abre-te! Onde tu tá? Aqui dentro? Eu tô no armazenamento. Aqui eu tô de vento. Olha, como tu tá me vendo? É, dá pra ver um pouquinho. Ah, tá. De tu. Só dá pra ver. Eu vi teu não. Eu não sei porque ele deixou o Guilherme BR não. Porque você foi impostor o bum do jogo, velho. Vai falar que sou eu, mas não sou eu. Vai daqui. Aí, ó. Tá vendo, ó. Seu... Ih, ih, ih. Eu falo que morreu, né? Não sei mesmo. Meu Deus. Eu nunca mais vou confiar no Guilherme, não. Olha lá, velho. Ele toda hora, ele é impostor. Ih, ih, ih. Terceira vez. Olha, acharam meu corpo, ó. Corpo do Diego-san. Angry Diego pra você. Não. É sim. Prefiro o Diego-san. Não, porque esse é meu canal e todo mundo me chama assim. Ah, se eu quiser, então eu posso chamar de Vara. Brincadeira. Vara o cacete. Por que é o verde? Quem? Tá usando verde? É. Por que o verde? Me diz, por que ele? 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 Qual o verde? É, qual o verde? Qual o verde? É, né? Tem que saber, porque tem dois verdes. Tem um verde claro e um verde... Matou e reportou. Como? Que quem? Eu não entendi. Ah, não tem, gente. Não, não tem. Como é que ele matou e reportou, sendo que quem reportou é o amarelo? Tem como fazer isso? Eu sei, mas... Mas... Tá bom, né? Ó... Expulsaram... Expulsaram... Não, era... Era? Era. Viu, tio. Pior que era. Mano, eu falei assim... Não, eu falei assim... Eu vou estar bem de olho no Guilherme, vou nem fazer minhas testes, ó. Ó. Sai daí, sai daí! Que foi? Ele vai te matar, ele vai te matar Ele vai te matar Vou botar de olho no Guilherme Olha ele andando ali O cara vai tomar Eita Espotou amigo, vocês viram lá Achou Caraca, eu vi vocês dois entrando na tubulação Não sabia? Não, eu vi Você matou Você matou o... Quem você matou? Você matou o... Matamos o azul O azul, você matou o azul e você entrou na tubulação É, o problema é que como matar o azul escuro Você vai sempre suspeitar de mim Porque eu não votei nele Entendeu? Esse é o problema Esse é o problema do jogo Quer ver? É, ninguém responde? É, eu acho que você está respondendo Calma, agora começou a votação Começou agora Sério, confia, o roxo matou na minha frente Ok, né Não é o roxo o cara de... Ok, eu vou confiar Não Não vai perder por culpa dela Ok, eu vou confiar Mais um palista Mais um maquilas ganham Não é ruim, já era Tá vendo? Acusa sem provas Por que você foi votar nela? Você truca nela Vou apertar o botão e acusar o amarelo Porque foi ele que acusou o roxo? É É, não tem como Vai, 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 vai Atrás dele, atrás dele aí, ó Vai lá, vai lá UF O azul Ô bicho Cagueta Mais uma vez O Marro ganhou novamente Nemoem Vitória Pelo amor de santo cristo Uhum Ai, Guilherme, chega aqui Ah Chega Cadê você? Tá, vou confiar muito Não, é sério, é sério Chega, chega, chega Cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ai, meu Deus do Deus Esse ano aí, suspeitinho Tá parado Suspeitinho, ó Tá parado, ó Ele só tá ali parado, ó Vem, vem Ó, só vem aqui, ó Só vem aqui nesse corredor Ó, 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 ó Eu não sei se eu consegui tudo Porque Eu posso nem contar Eu posso te matar Eu sei Morri Ah, finalmente você não era, né? Agora é que me matou Tô velho, nossa Eu passei no A gente passou um pro outro Aí os frutos na minha frente Eu enfio a língua Assim, na minha cara Ai Ok Ok, mano Não olha pra mim não, velho Também não é pra mim não Oxe, não tô olhando pra você Tô concentrado aqui no jogo Já é suspeito isso aí Eu? Não, esse preto Não começa a partida Tô estranho de mim Não, tô falando do preto Não de tu Ah, tá E aí, Diego Ossan Sai do meio de mim Como é que eu vou sair do meio de tu Se eu não tô no meio? Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Você pode te gritar que nem uma gazela? Ah, 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 ah Você pode te gritar que nem uma gazela? Desculpa, é porque você Você pode te gritar que nem uma gazela? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Meu nome é Barry, ah, a festa que faz minha vida. A festa que faz minha vida. Ok. Ok, Mother Watan. Eu nem vou morrer aqui, tá gente? Imagina. Só vou jogar uma faca na minha cara que eu nem vou estar fingindo de morte. Vidapeche. Só porque eu te matei nas outras milagres nas partidas, não é? Filha, amanhã ainda reportou. Estafada isso aí. Estafada isso aí. Eu sou caidinho, eu sou vergonha. Eu sou sem vergonha mesmo, apaixonado mesmo. Estou acusando o verde escuro e o preto. Por quê? Não sei. Estafada, ó. Na cara dura. Matou na cara dura. Como é que matou na cara dura? Esse efeito aqui me mata. Ó, 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 ó. Ó o que eu vou comentar. Eu vou falar... Não, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieto só. Não, eu estou discutindo. Isso eu estou discutindo, caramba. Tem um meteoro. Centeza? Vou ver de preto provoque. É três impostores ou é dois? Acho que é três. Ué, cadê o terceiro? Deixa eu ver aí. Acho que só tem... Ah, tu colocou de dois, lembra? Eu não coloquei de dois. Eu lembro. Eu não sou o líder da sala. Tu colocou dois, eu lembro. Mas eu não sou o líder da sala. Mas a gente entrou numa sala que tem dois, lembra? Tu escolheu dois. Ah! Tá nois a sala toda. Esqueci de votar. Já era. Vão desconfiar de mim. Como? Se tu não votou? Eu votei. Quer dizer, eu não votei. É, mas não apareceu sua imagem. Ah, então quer dizer que se eu votasse, ele ia desconfiar de mim? É, depende do que você ia votar. Em quem você ia votar, entendeu? Óbvio. Ai, que susto, velho! Mano, eu levei um susto dessa vez. Eu pensei que... Cara chato, hein. Vai escrever aqui chato. Que chato, velho. Não, não. Corretor chato, hein. Escrevi cara chato e colocou casa chato. Ó. Vou confiar. Ó. Marrom disse que tem scan. Chiano falou que é preto. Para de apertar, quero fazer esse task. E outro falou que é pra parar de apertar porque quer fazer task. Salve pra galera, pra todo mundo aí que tá jogando com a gente Among Us. Pouso pra foto, pessoal. Me pare de fazer biquinho nele. Não fazeu nada. Não fazeu nada. Não fazeu nada. Eu sei que tu tá de fantasma. Eu tô fantasma, pô. Fantasma. Vou votar nisso agora. Eu não sei. Não pode. Então vou quicar, pessoal. Vem. Tu não é nem o tom da sala. Tu só entrou no bagulho. Mas se quiser as pessoas podem quicar. Eu só vou votar só pra não ser... É... É... Só pra ser descoberto. Gente, não sou eu. Só sobrou eu de impostor. Eu não sei agora. Gente, não sou eu. Como é que vai... Não. Só sobrou eu de impostor. Olha o que eu vou fazer. Faz estratégia médica. Depois tem... Você bota... É... Reator. Sério mesmo? É... Mas tem um monte de gente, tipo... Sabota o Reator logo. Cadê o Reator? Já foi, já. Eu não... Eu nem sabotei o O2. Ah, foi o Preto. O Preto, ele pode sabotar. O Preto? É... O Impulsor Fantasma pode sabotar. Cara, eu tô... Eu queria... Eu tava pensando em matar todo mundo na frente... É... Um... Um tripulante na frente de todos. Gente, tava querendo matar alguém no meio... No meio... É... No meio de todo, mas... Eu falei assim... Ah, velho. Eu não vou fazer isso. É... Caraca! Tu vai matar o Scorpio Reportage? Não vou não. Não vou... Olha... Tu... Tu... Tu tá sabendo o que eu vou fazer? Ó... Corpo... Corpo na Navigation. Navigation... 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 Ah... Ele tá sem... Ah... Ah... Ninguém ganhou. Tripulante caiu. Toque da peste. Ó... É por isso... Tinha três impostores. Por causa que... Eu falei assim... Ah, cadê o terceiro? É por causa que o outro tava sem nome. Ou caiu também, né? É... Não, caiu não. Que caiu foi o... Não, a maioria dos tripulantes. Irmã... No... No. No... É... Transcrição e Legendas Pedro Negri